Na tela branca, ao centro, o título em braile e em letras pretas pisca Um Novo Olhar. Olá, eu sou Juliana Meleiro, regente e preparadora vocal de Códigos Infantis do Estado de São Paulo. Hoje faremos a sétima aula da série sobre sonoridade coral infantil, do projeto Um Novo Olhar, da FUNAT e da UFRJ. Estou em pé, em frente a uma parede branca. Do meu lado direito, há um armário marrom claro e deste mesmo lado, ao fundo, há uma tomada. Em alguns momentos da aula, eu também me sentarei em frente a este mesmo cenário. Estou usando um vestido preto de mangas compridas. Ele é estampado, com flores grandes vermelhas e flores menores, brancas, rosas e azuis. Tenho 30 anos e estatura baixa. Minha pele é branca, meus cabelos são lisos e castanhos e meus olhos também são castanhos. Na aula de hoje, continuaremos a falar sobre dicção. Vamos lá! Slide com fundo branco e no lado direito, bordas amarelas. No centro do lado esquerdo está escrito dicção. Ao lado direito, há uma caixa de texto escrito em tópicos. Pronúncia, enunciação e articulação das palavras. Projeção das vogais e da voz. Inteligibilidade do texto, comunicação com a audiência, precisão rítmica, expressividade, trava-línguas, ditos populares, palavras específicas do repertório. Vamos conhecer mais alguns vocalizes para se trabalhar a dicção em português e hoje vamos ver também a dicção em espanhol. Vamos continuar a treinar a dicção através de um vocalize muito divertido. Ao lado esquerdo, uma partitura. E ao lado direito está escrito, composição, Juliana Meleiro. Acompanhamento escrito, Jefferson Cine. Acompanhamento instrumental, Tiago Roscani. O vocalize do Crocodilo Cristiano, que conta a história de um crocodilo que gostava de comer sucrilhos crocantes antes de treinar crossfit, que é um esporte. Antes de cantarmos, vamos treinar a articulação, a crocância deste exercício e das consoeiras. Eu falo primeiro e vocês repetem em seguida. Crocodilo Cristiano. Vocês e foi! Agora eu. Come-se o crílios crocantes antes do crossfit. Vocês? Crocfit. Legal! Vamos tentar falar tudo mexendo bastante a boca. Vamos lá! Crocodilo Cristiano come sucrilhos crocantes antes do crossfit. Crocfit. Muito bem! Então vamos aprender com a música. Crocodilo Cristiano come sucrilhos crocantes antes do crossfit. Crocfit. Crocfit. Ok? Vamos fazer juntos? E lá foi! Crocodilo Cristiano come sucrilhos crocantes antes do crossfit. Crocfit. E para ficar mais divertido ainda, vamos fazer um gesto. Crocodilo vai dançar neste começo e depois no crossfit do final, ele vai pegar uma colherada de sucrilhos e mostrar o muque de quem treina crossfit. Vamos fazer uma vez com a dança, com os gestos e com o canto. Vamos lá! Crocodilo Cristiano come sucrilhos crocantes antes do crossfit. Crocfit. Muito bem! Então agora estamos preparados para fazer com acompanhamento. Crocodilo Cristiano come sucrilhos crocantes antes do crossfit. Crocfit. Crocodilo Cristiano come sucrilhos crocantes antes do crossfit. Crocfit. Crocfit. Crocodilo Cristiano come sucrilhos crocantes antes do crossfit. Crocfit. Crocodilo Cristiano come sucrilhos crocantes antes do crossfit. Crocfit. Crocfit. Crocodilo Cristiano come sucrilhos crocantes antes do crossfit. Crocfit. Vamos treinar a dicção em espanhol. Ao lado esquerdo uma partitura e ao lado direito está escrito composição Juliana Meleiro. Acompanhamento escrito Otávio Piola. Acompanhamento instrumental Jefferson Sine. Vou falar palavra por palavra e vocês repetem aí em casa. Eu tenho um pajarito. Escuta de novo. Pajarito. Vocês? Rojo. Escuta mais uma vez. Rojo. Rojo. Escuta mais uma vez. E una? Palomita. blanca. Branca. Branca. Que vuelan. Vuelan. Vem ver que tem um sonzinho de B. Vuelan. Por. El. El, enrola a língua, el cielo. Legal? Vou falar uma frase maior. Yo tengo un pajarito rojo. Então, eu tenho um pajarito rojo. Eu agora. E uma palomita blanca. Vamos lá. E uma palomita blanca. Que voam, voam por o céu. Vocês? Que voam, voam por o céu. Ute se fala. Eu tenho, eu tenho, um pajarito, um passarinho rojo, vermelho. Eu tenho um passarinho vermelho. Eu tenho um pajarito rojo. E uma, e uma, palomita, pombinha, blanca, branca. E uma pombinha branca. E uma palomita blanca. Que voam, voam, que voam, voam por el cielo, pelo céu. Que voam, voam pelo céu. Que voam, voam por el cielo. Então, agora vamos aprender a cantar este exercício. Yo tengo un pajarito rojo. Vamos cantar juntos? Yo tengo un pajarito rojo. Agora eu. E una palomita blanca. E vocês? E una palomita blanca. Que voam, voam por el cielo. E vocês? Que voam, voam por el cielo. Muito bem. Vamos fazer tudo juntos? E lá. E hoje eu tenho um pajarito rojo. E uma palomita blanca. Que voam, voam, voam por el cielo. Eu tenho um pajarito rojo. E uma palomita blanca. Que voam, voam, voam por el cielo. Eu tenho um pajarito rojo. E uma palomita blanca. Que voam, 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 voam por el cielo. Que voam, 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 voam por el cielo. Eu tenho um pajarito rojo. E uma palomita blanca. Que voam, voam, voam por el cielo. Assim, encerramos a nossa aula sobre dicção. Na próxima semana, vamos falar sobre afinação. E como podemos aprimorá-la através do preparo vocal. Conto com vocês na aula seguinte. Até lá. Audiodescrição Roteiro Linolfo Júnior Revisão Vera Santiago E Georgia Tati Consultoria Rebeca Barroso Locução e edição Felipe Granja